Música Eu sempre fui admirador de Braubertos, desde o meu tempo de estudante universitário, com o seu falecimento prematuro, na época eu, vereador de uma cidade de Belo Horizonte, julguei que era fundamental que a cidade também prestasse a sua homenagem a este que foi um dos maiores artistas do Brasil do Centro 20. Compus, dado o nome de Belo Horizonte, a uma das ruas da nossa cidade. Então eu tenho certeza de que no imaginário popular, essas homenagens têm uma influência muito grande. Música A gente está aqui na rua Glauber Rocha, 334, onde é sede própria e permanente, né? Vamos entrar para conhecer? Música Aqui funciona um laboratório de informática, onde não é bem um laboratório, onde as crianças vêm com voluntários para montar, desmontar, que são computadores que não estão funcionando, mas para eles conhecerem as peças, conhecer a função de cada item do CPU. Aqui são kits que fizemos vários, tem para criança, né? Um infantil, para o rapazinho, para o adolescente e temos para as mocinhas que vêm com o absorvente. Fizemos separadamente para poder atender a todas as crianças e idades. Quem quer ser modelo aí para poder ensinar os outros meninos a escovar a dente corretamente? Vem de todos os lugares as doações. E a gente faz esses kits e leva para lugares onde tem menos chance da criança ir ao dentista, ter menos palestra, ter menos conhecimento da higiene bucal. Brinquedos também, para incentivar a meninada, né? Porque entre uma brincadeira e outra, a gente dá um presentinho, faz um sorteio e os meninos ficam bem felizes. Eu tinha 14 anos, né? Em 1977, fui trabalhar na casa de uma senhora, no bairro Porto, né? E lá eu lia para os filhos dela, ensinava a fazer dever de casa, arrumava cozinha e fazia serviços domésticos, né? Um certo dia, eu achei interessante uma parte já do livro mais avançada que eu estava lendo. Aí eu levei o livro para o meu quarto à noite para terminar de ler, porque eu estava querendo saber logo o final do livro. E, para minha sorte, uma filha dessa senhora passou mal e ela foi no meu quarto me chamar para dar banho na neném, na menina. Aí ela viu o livro Escravizaura em cima da mesinha no meu quarto. Ela disse, por que esse livro está fazendo aqui? Eu falei, ah, eu estou lendo, né? Eu te pago para ficar lendo, né? Eu te pago para ler os meus livros. Eu falei, mas eu leio para os meninos da senhora e no meu quarto eu tenho televisão. Se for comparar o gasto da energia da televisão e da lâmpada, é até menos. E ela disse que não, que ela não estava me pagando para ler. E eu falei, onde que eu queria chegar lendo os livros dela? Eu falei, onde que eu posso chegar lendo Escravizaura? Aí eu fui irônica com ela e ela me mandou embora. Aí eu falei assim, mas agora? Ela falou assim, é agora. Aí eu juntei a minha sacola lá, acertou comigo os dias trabalhados. E eu passei a noite na rodoviária de Belo Horizonte, o resto da noite. De manhã, antes de voltar para a minha cidade de origem, eu fui até a livraria na Galeria do Vidaí, adquiri o meu livro, né? O Escravizaura e o Éramos Seis. E antes de sair de lá, eu disse para ela, eu ainda vou ter um monte de livro, só que eu vou deixar todo mundo ler. Só que assim, eu não tinha intenção nenhuma em abrir uma biblioteca, formar uma biblioteca. A minha intenção é de ter livro assim, 10, 12 livros, sei lá, ter livro. O Glauber esteve em Belo Horizonte em 1957. Ele tinha, na ocasião, 18 anos de idade. Ele tinha uma fascinação muito grande pelo trabalho dos mineiros, sobretudo na revista de cinema e no Centro de Estudos Cinematográficos. Não havia nenhum organismo de mídia no país com aquela profundidade de reflexão cinematográfica. Havia, sim, revistas de fãs que estavam falando, atores da Veracruz, da Atlântida. Slaube, por esse processo todo, vem a Minas tentando trazer de Minas um impulso para criar um novo projeto para o cinema brasileiro, que só veio acontecer alguns anos depois, isso foi em 1957, quando ele fez o Barra Vento, digamos assim, né? E aí ele propõe o cinema que começava a surgir e que dá os primeiros passos em direção ao cinema novo. Além do fato político, do incêndio político que o país vivia naquele momento, o Glauber se torna, digamos assim, sobretudo depois de Deus e o Diabo na Terra do Sol, que é um filme solar, realmente, né? o fenômeno da estética cinematográfica eterna, né? O Glauber se torna, assim, um grande personagem do cinema brasileiro daquele momento. O meu pai evangélico, a gente dava 10% para a igreja e ele dizia que não ia fazer falta. Se os 10% da igreja não iria fazer falta, 10% que eu comprasse os meus livros também não, né? Era um investimento, no meu ponto de vista. Aí eu disse, bom, já que eu não quero ser crente e 10% para a igreja de dízimo não fazia falta, então os 10% para eu comprar livro também não vai fazer falta. E todos os meses eu tirava um tanto e comprava um livro. Virou hábito mesmo, tipo escovar dente. E com isso eu fui colocando nas caixas, enfiando debaixo da cama, né? Eu não tinha lugar para colocar, porque eu trabalhava e dormia na casa onde eu trabalhava. E eu fui colocando debaixo da cama, aí na beira da cama, do lado. Tinha patroa que achava aquilo assim meio estranho, né? Essa menina não tem roupa, não tem sapato, só tem livro. Era só livro. Eu nunca fiz questão de roupa, de sapato. Aqui a gente faz também fuchico, ensina as pessoas a fazer o fuchico. Esse não está terminado, como está vendo. Para depois servir de caminho de mesa, né? E a gente recebe brinquedos usados, que a gente reforma roupas, que a gente lava, né? Separa para fazer doações. E tem os livros, né? O nosso maior empenho na realidade é com a literatura, né? Onde vem aí José de Alencar, Machado de Assis, Jorge Amado, Monteiro Lobato e outros, né? Shakespeare. Todos esses são livros a serem emprestados. Aí fui conseguir a minha casa, né? Fui morar na minha casa própria e colocando livro no meu quarto. O hábito de livro no quarto é praticamente um vício. Chegou para onde eu ir dormi na cozinha porque o quarto já era só livro. Aí veio uma VC, né? E depois de um tempo já bem recuperado, eu não dava conta de trabalhos domésticos. Aí comecei a catar papel na rua. Peguei um prego na ponta do cabo de vassoura e catava o papel e assim para sobreviver. E lá tinha. Bom dia. O que é a creche? Biblioteca Comunitária Graça Rios. O pessoal fala que é creche porque tem sempre muito menino. Não entra em cima. Quando ela vai entregar um leite, é creche Graça. Graça Rios. É? Biblioteca Graça Rios. É aqui mesmo. É aqui mesmo. É aqui mesmo. E aí, Daniela, como é que é assim? As coisas vão chegando? As coisas vão chegando e já tem gente precisando desse leite. Tem uma senhora aqui que está com câncer e o único leite que ela toma é esse que o pessoal do Rotary traz. Quer ajuda? Eu quero ajuda a entregar a sua mãe de uma vez a dela. A ajuda não falta também, está vendo? De todas as formas. Tem algumas casas que a gente está sempre entregando, né? Alguns lugares. Aqui é a primeira vez que eu venho. Não tem mais. Ai, Deus. Eu acho que se todo mundo fizer um tiquinho, né? Então isso para a gente acaba não sendo nada. E para as pessoas isso ajuda muito, né? Chegando aqui na região da Pampulha, eu vi um monte, sabe? Tinha enciclopédia, livros didáticos e literatura, muita literatura. Estava já à tarde com o céu nublado. Eu bati a campainha e falei, olha, tem uns livros aqui. Deve ser a encomenda da senhora, né? E parece que vai chover e também alguém pode passar e pegar. Aí do interfone mesmo disseram, ah, isso é lixo. Assim, foi como se tivesse aberto a janela do céu, né? E eu tivesse ganhado na lote sozinha, né? Nossa, que maravilha, né? Lixo cultural, né? Lixo de luxo. Aí comecei a querer levar tudo, só que o papel é pesado. Aí coloquei um pouco no saco e estava indo embora. Taxista que é isso, dona. Porque lá perto, próximo, tem um ponto de táxi. Eu falei, ah, estou levando para a minha vila e contei do trabalho que eu fazia com os meninos da vila. Só que lá ficou um tanto, eu vou lá em casa e vou voltar. Ele falou, não, vamos lá. Aí foi lá comigo e colocou todos os outros no táxi dele e me levou até na minha casa. Para que eu pudesse levar todos, né? Mesmo porque eu não ia dar conta de levar tanto livro sozinha. Porque eu ainda tinha dificuldade de locomoção, né? De andar. Aí ele levou para mim lá em casa. E os meninos começaram a falar, ah, a biblioteca da Tia Vani. Eu falei, biblioteca? Não é muito, não. Aí, com isso, eu fui convidada. Aí espalhou a notícia da biblioteca. Eu fui convidada pela Reni, né? A fazer um curso na biblioteca na Rua Carangola. Para catalogar, para olhar qual livro que mais se adequava com a minha população. Aquela coisa toda. Está muito bom. Hoje a gente tem nessa biblioteca 22 mil livros. E temos mais 12 bibliotecas por Minas Gerais. Ajudando a montar. E livro é igual semente. Sempre dá fruto. Sempre tem um fruto legal. Estética do sonho. O sonho é o único direito que não se pode proibir. A estética da fome era medida da minha compreensão racional da pobreza em 1965. Hoje recuso falar em qualquer estética. A plena vivência não pode se sujeitar a conceitos filosóficos. A arte revolucionária deve ser uma magia capaz de enfeitiçar o homem a tal ponto que ele não mais suporte viver nesta realidade absurda. Eu diria que escreveram isso pra mim, né? Porque sonhar não é proibido. E nem a gente não paga pelo sonho. Mas a gente colhe frutos do sonho. Desde que você sonhe, planeje. Ou você sonhe e deixe as coisas acontecerem naturalmente. Normalmente você colhe o fruto do seu sonho. Porque, direto ou indiretamente, ele acaba acontecendo, né? Porque, direto ou indiretamente, ele acaba acontecendo, né?